Eu abro o coração e a mente para a consciência de que nem todo mundo que cresce se torna adulto. Há pessoas que andam por aí com corpos de adultos, mas não são adultos. Muitas vezes pode ter idade avançada e grandes realizações em seu currículo. Podem ser pessoas a quem você confiaria sua vida e suas posses. Você deixaria até os seus filhos aos cuidados delas. Na realidade, você pode estar dormindo ao lado de uma delas. Então, num momento de grande necessidade, quando você menos espera, descobre que essa pessoa grande não tem a menor ideia do que significa ser adulto. Um adulto é uma pessoa capaz de assumir o mais completamente possível responsabilidade sobre si e sobre os seus atos. Um adulto não culpa ninguém pelo que não pôde realizar. Não lança mão de desculpas para cobertar o que fez ou deixou de fazer. Um adulto é uma pessoa que consegue dizer o que pensa e o diz sem agredir você. Adultos possuem uma clareza capaz de mantê-los tranquilos. Adultos não tem medo da dúvida, porque sabem que são seres humanos, assim como sabem que os outros também são seres humanos sujeitos a falhas. Vêem as coisas como são e se esforçam para aceitá-las. Adultos sabem cuidar de suas necessidades físicas, mentais e emocionais e são capazes de colocá-las de lado para lidar com emergências. Adultos sabem, sobretudo, que a perfeição não existe, mas procuram crescer sempre. Até hoje você pode ter confundido gente grande com adulto. Hoje, passe algum tempo se examinando para verificar se está desenvolvendo qualidades e comportamentos de adulto. Hoje, eu me dedico ao meu crescimento como adulto. Interessante essa mensagem de hoje, né? Quando eu estava lendo o texto, pensando muito, ah, porque o outro não é adulto, o outro não é adulto. E aí eu preciso voltar essa pergunta para mim. Eu sou um adulto. Eu cuido, como adulto, da minha alimentação, dos meus sentimentos, das minhas emoções, do meu corpo físico, da minha espiritualidade. Outro dia, aqui no canal, eu trouxe um vídeo também, que falava, era um vídeo do Osho, que falava que o cachorro já nasce cachorro, o búfalo já nasce búfalo, mas o ser humano precisa se tornar. Se tornar adulto. Ter a responsabilidade. Falar a verdade, a verdade que não machuca. Saber o momento de falar, o momento de calar. São atitudes de adulto. Adulto sabe, inclusive, o momento de brincar. A hora de brincar. A hora de se divertir. E aí eu volto a te perguntar. Você tem um comportamento de adulto ou de uma pessoa grande? A gente precisa ser adulto. Porque só quando a gente é adulto, que a gente entende o que é escrito na filosofia indiana, que os indianos falam sobre lila, marra lila, grande brincadeira. Nós precisaríamos encarar a vida para alcançar a iluminação como uma grande brincadeira. Pode ser divertido. É como um tabuleiro. Tem um joguinho que se chama Marra Lila. Se você nunca jogou, procure se informar sobre isso. É a grande brincadeira. Onde você sai lá da casa 1, que representa o seu nascimento, e você tem que chegar lá na casa 68, que representa a iluminação. O jogo é assim, o tabuleiro. E aí você tem que sair da 1 até 68. Às vezes eu jogo com os meus alunos de yoga, o Marra Lila. Só que durante o tabuleiro, no caminho da vida, que representa o caminho da vida, tem várias linhas, cada um é um chakra nesse joguinho. Você vai encontrar serpentes. Então pode ser que você está lá na casa 49, e você cai na cabeça da serpente, você tem que voltar lá para a casa 2. Mas também você encontra espadas. Você cai lá naquele lugar que pega na espada, você vai lá para a ponta. E o que te leva para trás ou para frente, nesse grande jogo, nessa grande brincadeira que é a vida? É o seu comportamento. São as atitudes que você tem. Só um adulto que sabe brincar. Se você é adulto, você se permite dançar, você se permite fazer o que você quer fazer. Claro, tudo com responsabilidade. Porque você não está muito preocupado com o que os outros pensam, que falam. Ah, isso é para lá, né? Bom, mas tem os momentos na vida, né? Pode ser aí uma grande brincadeira, uma ralila, mas tem os momentos que são pesados, são difíceis. E nesses momentos, assim como nos momentos bons, que a gente se reúne, a gente pratica yoga, nos momentos difíceis, o yoga está ali também para te amparar, para te ajudar. Por isso a importância da prática. Quando tudo está bem, pratique. Quando as coisas não vão bem, pratique. Nós temos uma postura muito especial, que todo adulto deveria fazer. É uma postura de yoga que traz tranquilidade, que acalma, que faz você se sentir acolhida, acolhida. Que faz um alongamento suave, tranquilo nos quadris, nos joelhos, nos tornozelos. É uma postura que ajuda você a respirar melhor, a ter um melhor controle da sua respiração. Se você não segue, você já sabe que a respiração está ligada com a sua mente. E o nome dessa postura é Balasana, a postura da criança. Adultos deveriam fazer a postura da criança. Porque através da postura da criança, você pode aprender a relaxar. E você pode se tornar um adulto. Vamos fazer um pouquinho, para a gente relembrar como é essa postura. Você topa? Vamos lá. Então, ó. Balasana. Olha que simples. Você vira a pontinha dos dedos e os pés para trás. Senta em cima dos seus calcanhares. Deixa os braços aqui, ó. Bem do ladinho do corpo. E aí você vai colocar a sua barriga em cima das coxas. E deixar a sua cabeça descer lá na direção do solo. E vai passar uns dois minutinhos aqui. Espirando com calma, com tranquilidade. Sentindo como o seu quadril se encaixa. Como a sua lombar se encaixa. Sentindo o alongamento no joelho, no tornozelo. Vai retirar as tensões e o cansaço das pernas. Sentindo todo o seu tronco entregue. Relaxado. A respiração indo lá nas suas costas. Aprofundando a respiração. Sentindo os braços relaxados. A pontinha dos dedos e das mãos até os ombros. Sentindo a cabeça sendo acolhida pela terra. A palavra terra vem de humus. Humus vem de humildade. A testa lá nos solos. A cabeça acalmando, desconsentando. E a respiração consciente. Muito bem. Pode ir desfazendo devagarzinho. Depois, se você quiser, você monta essa postura de novo. Fica uns dois minutinhos nessa postura. Olha, só um adulto vai ser capaz de montar essa postura. de entender que na vida você precisa tirar um tempo para você mesmo. Só um adulto que faz isso. Gente grande não faz, não. Gente grande está ocupada. Acha que fazer uma postura dessa, É quando o tempo sobrar. Ou eu não posso parar para fazer isso porque eu tenho muito trabalho, tem muita coisa para fazer. Isso é gente grande. Adulto não é assim não. Adulto já entendeu, já tem a responsabilidade de saber que é a construção da felicidade, a construção da saúde, a construção de uma vida plena, de uma vida feliz, uma vida ligada à espiritualidade, uma vida que tem bem-estar, que tem felicidade, é responsabilidade nossa. Isso é ser adulto. Adulto dá importância para as coisas simples. Para sentar no chão, para entrar na postura da criança, para relaxar. Espero que você seja uma pessoa adulta. Se você ainda não é, comece a praticar yoga, comece a praticar meditação. Que é um caminho para você fazer as pazes com a sua criança, com a sua criança interior, com o eu do seu passado e se tornar um adulto. Porque o mundo está precisando de pessoas adultas. Pratique. E se precisar, conta comigo. Você sabe que aqui no canal nós temos vídeos todos os dias. Terças, quintas e sábados temos aulas de yoga completas. Nos outros dias eu venho aqui trazer pequenas mensagens. As gotinhas, os textos bem pequenininhos. Para fazer você pensar um pouquinho sobre a sua vida e sobre a sua prática. Se você puder, deixe um comentário aqui. Me conta se você está gostando desse programinha. E claro, se você pratica yoga comigo aqui no canal. Se você é novo no canal, se inscreva para que você não perca nenhum conteúdo. Obrigado pela sua presença. Nós nos encontramos no próximo vídeo. Namastê. Está rodando as redes, tentando relaxar e não está funcionando, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, 90% da população sofre de estresse. A boa notícia é que nós temos o poder de mudar essa estatística. E esse poder está nas nossas mãos. Literalmente mesmo nas nossas mãos. Pode ficar relaxado que eu vou te explicar tudo isso no nosso evento. Relaxar é preciso. O poder está nas nossas mãos. Dia 27, 28 e 29 de março às 19 horas. O nosso evento é ao vivo, online e gratuito. E para você participar é só você clicar aqui no botão Saiba Mais. E para você participar é só você clicar aqui no botão Saiba Mais.